Sua mulher falou para você assim, amor, eu estou gorda, o que você fala para ajudar? Não, tu está bonita assim, acabou com a tua vida, companheira. Quem falou que ela engordou foi a balança e as roupas, então ela engordou. Então pastor, quando ela disser que está gorda, o que eu faço? Olha só, para agradar ela, querida, eu também estou cabado. Me vi no espelho só de cueca, falei, sai, esse corpo não te pertence? Menino, eu estou horrível, minha bunda caiu, o negócio está, nossa. Ou seja, você não falou que ela estava gorda e fez ela rir de tu. Mas não, os maridos querendo ajudar, está não querido, eu amo você desse jeito. Ela falou, então toma esse corpo para tu, miserável. E morre, que eu quero largar você, sua praga insensível. Pastor, mas eu estou com boa intenção, mas não sabe lidar com as coisas.